Vamos dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. Na sua opinião, por qual motivo o Botafogo não consegue mais ganhar, principalmente como mandante, e só marcar um gol nas últimas sete partidas? Tem explicação? Cara, a gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil, e também a gente sabe que a maioria dos times se reforçam, principalmente no segundo turno, onde todos já se enfrentaram, todos já se conhecem, já sabem mais ou menos a tática que os times, cada um tem, então, querendo ou não, torna um pouco mais difícil a competição, mas a gente sabe que nós já temos essa consciência de que temos que melhorar, e estamos procurando progredir treino a treino, jogo a jogo, pra quebrar essa sequência aí, sem fazer gols e sem a vitória. A segunda pergunta pra você, vocês tiveram alguma conversa recentemente entre vocês? O que foi falado? Sim, a gente se cobra o tempo inteiro, principalmente depois dos jogos, quando a gente analisa aquilo que nós fizemos na partida, ou o que deixamos de fazer, aquilo que o professor pede pra nós fazermos, e às vezes a gente não consegue fazer tão bem, então a gente sempre conversa, a fim de melhorar, o intuito nosso é sempre melhorar, voltar a pontuar, voltar a conquistar a vitória no campeonato, pra ir crescendo na tabela, na competição. Diogo, o elenco tricolor conta com vários jogadores experientes, o grupo vem sofrendo alguma pressão interior e exterior pelos resultados na competição? Cara, eu acho que é a pressão natural, pela falta de resultados, né, talvez essa pergunta só esteja aí, porque a gente não vem ganhando jogos, porque se a gente está numa sequência de vitórias, as perguntas também seriam outras, então acho que faz parte, a gente tem que saber gerir bem esse momento, pra procurar dar a volta por cima e voltar ao caminho das vitórias. A próxima pergunta, Diogo, você vinha perdendo espaço no time titular nos últimos tempos, e antes dessa última partida contra o ABC, só chegou a ser utilizado mais recentemente naquela partida contra o CRB, porque o Botafogo tinha Lucas Dias e Márcio Silva suspensos. Como você encarou esse período sem ser utilizado? Passou mesmo por uma queda técnica, ou entendeu o porquê de ter ficado em segundo plano? Cara, de fato, eu senti que eu tive uma queda de rendimento, alguns jogos eu fiz com algumas dores, principalmente na região do quadril, então acredito que me afetou um pouco até a questão de velocidade e tudo mais, e esse tempo que eu acabei ficando fora, eu consegui me preparar melhor, consegui melhorar essa questão das dores que vinha sentindo, pra poder brigar pelo espaço, e a gente sabe que nós temos uma equipe competitiva, onde se um não estiver tão bem, o outro vai estar sempre treinando, esperando o seu espaço, e foi o que aconteceu, e agora eu estou novamente em busca do meu espaço, pra ajudar o Botafogo. A próxima pergunta pra você, qual a principal diferença no ambiente, no vestiário e do Botafogo, nessa má fase agora, com a má fase enfrentada antes da queda do Adilson? O fato de já ter passado por um período anterior, 100 vitórias, 5 jogos seguidos no primeiro turno, ajuda em que neste momento de agora? Cara, acredito que nos ajuda a manter mais o foco, principalmente nesse momento que a gente não vem ganhando jogos, acho que a gente precisa usar toda a maturidade, toda a experiência que a gente já viveu na outra fase, pra sair dessa fase novamente, e isso é com muito treino, muita dedicação, e empenhar um pouquinho mais, além do que nós estamos fazendo, pra voltar ao caminho da vitória. Diogo, o setor de defesa do Botafogo melhorou nos últimos jogos, mas o meio do campo, e o ataque ainda não, você saberia explicar o porquê? Cara, eu acho que essa pergunta deveria ser feita mais pro treinador, eu deixo essa questão pra ele, a minha maior função aqui é defensivamente, é procurar ajudar o Botafogo, não tomar gols, não sofrer gols, mas a gente sabe que é um grupo, então algumas coisas acabam não saindo tão bem, mas a gente está trabalhando, como eu falei, no primeiro turno, quando a gente estava tendo as vitórias, até era comum, nem existia esse tipo de pergunta, então agora está vindo justamente por conta da falta de resultado, então o grupo continua sendo o mesmo, e é só a questão mesmo da gente voltar às vitórias pra normalizar. Diogo, nesse segundo turno, foram quatro jogos sem sofrer gols, mesmo revezando entre você, Márcio e Lucas, qual o segredo do sucesso? E o que fazer pra segurar o esporte, com o segundo melhor ataque da competição, 35 gols, e ainda tem Wagner Love, o segundo artilheiro com 10? Cara, eu acho que é manter, porque a gente não se prepara mais quando vai enfrentar o líder, também não se prepara menos quando pega o último colocado, a gente pensa jogo a jogo, e esse jogo vai ser da mesma forma, a gente vai trabalhar, focar, pra procurar ganhar, principalmente jogando dentro de casa. E a última pergunta pra você, Diogo, como vocês se sentem ao ouvir do próprio treinador, que vem fazendo de tudo, e não consegue fazer a equipe vencer? A responsabilidade é dos jogadores que não conseguem executar o que o treinador pede? A responsabilidade é coletiva, como eu falei, talvez esteja faltando um pouco mais de nós lá dentro do campo, porque o que o professor pode fazer é passar as instruções, falar, mas ele não entra dentro de campo, somos nós, e querendo ou não, essa é uma responsabilidade nossa, coletiva, de todo mundo, mas de entrar dentro de campo e procurar melhorar o desempenho, somos nós que devemos fazer isso, então, nós estamos trabalhando, buscando pra mudar essa situação do Botafogo.